Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E galera a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês de escadona Eu tô aqui com o João e com o Portuga pra fazer uma escadona Onde a gente vai ter pedra pra atacar nas pessoas A gente vai descobrir como fazer isso Mas antes eu tenho que falar pra vocês sobre as regras As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Música Ô tem alguma pedra dessa que explode A gente só precisava testar qual que é Essa daqui ó Edu, relaxa Eu só preciso ajeitar em você Ai filho da mãe, eu queria explodir a parede assim pra pegar uns blocos Ô Portuga, olha que legal mano Tem parkour de um bloco, tenta fazer, vai lá vai A gente vai ficar fazendo Vai, vai Ah começou, começou o bullying ó Vai Portuga Vai Você viu que é mó engraçadinha, ele tem que ir um por um vez pra fazer assim ó Ele caiu sozinho Mano é só pra fazer assim Portuga Ó, se liga moleque Se liga, não tem nada aqui, agora eu caí sozinho também Deu merda Vai, 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 vai Olha esse chão Tá, tá, vamos começar né gente Vamos brigar, vamos fazer escadona, porque escadona é muito melhor A minha escadona tem um fálico Sai daqui ó Você já pula direto Por que eu tô pegando umas madeiras aí Ô cara roubando as minhas madeiras aqui, velho Na moral, faz isso não Por que não? Ô Portuga O que? Nada Hã? Nada, nada Oi? Eu ia falar um negócio demais Não vale a pena Por que não vale a pena? Você é um cara tão legal Você não vale tudo isso Entendeu? Ai, oi Basicamente isso, você não vale Pode sim As minhas palavras Não, você não vale Portuga Ah mano, você tá de sacanagem Bob Tá de sacanagem mano Com tanta gente pra você aí, você vai vir em mim? Isso, dá pedrada nele, dá pedrada nele Por que você tá roubando a minha madeira, Edu? Eu quero Ah, você tá roubando a minha madeira Não, ele vem aqui e joga a minha madeira fora Eu errei, eu tava craftando Daí do nada ele me bateu Fui apertar essa e daí ele saiu Agora ele me mata Sai Edu Sai Eu quero essa madeira Eu vou bater com a pedra na sua cabeça Em vez de tacar Sai Eu quero madeira Me dá uma madeira Por que você não pega a sua? Porque eu tô com vontade Oh Olha lá, o Portuga tá ganhando pedra em você, Edu Eu tô dando pedrada no João Eu vi, tá Portuga, seu pilantra Foi te ajudar a pegar madeira, Edu Ah, velho Mano, você queimou tudo Você não tá... Não, ajudou? Não apareceu uns blocos aí? Ah, apareceu muito bloco Aqui, Edu Aqui, ó Pra você falar que eu não sou legal Toma Vai embora Você vai parar de me tacar pedra agora? Eu vou embora aqui, seu pilantra Tá pedrado no João Portuga, vai dizer que... Você tá ferrado Oi, Edu Enquanto a gente tá aqui Onde o Portuga tá? Eu não ligo Por que eu não ligo? Ele não liga, viu? Eu não ligo, sei lá Você não gosta mais do Portuga? Não, eu não ligo pra ele Ele já falou, ele não é importante Nossa, Portuga Nossa, velho Depois dessa aqui eu vou me jogar dessa cara Olha o draminha dele Olha o drama Olha o drama Meu Deus do céu Eu sempre tenho esse draminha, né, Portuga? Você tem que fazer, né? Olha, filmou teu amigo Joguei o Bob fora da sua escadona Vou ser amigo do João Jogar aquele zumbi lá fora Não Pra lá que você... Você dramenta hoje Até hoje Ah, é assim? Beleza 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 Não, ele me matou Safado Fim faz de coitado Não, se faz de coitado Isso, morre sozinho, babaca Você tá ferrado agora Por quê? Ah, por quê? Por quê? Hoje é um estado de sacanagem? Por quê? Ela tá me imitando agora? Por quê? Ué, eu não fiz nada Eu achei que ele ia falar Porque eu não abri nenhuma Lucky Block Mas eu sei que não tem nada a ver com isso Ah, você não abri porque você é um burro Ah, falou inteligente Sem briga, sem briga É, João, você não falou que você ia ser uma pessoa boa hoje? Não, eu tô sendo Ultimamente eu tô sendo Nossa, que cara chato, mano Que cara chato Que cara, que cara Você quer que eu mato ele, Edu? Acabou Por que matar eu? Eu sou um cara legal Cadê ele? Não é, João? Você tá adotando a maneira de matar? Eu fiquei sabendo que você estava Tipo, super bonzinho Que você não queria Briga com ninguém Que você era um... Não, eu tô achando injustiça ele te derrubar E eu tô tentando... Oh, que fofo Pronto, eu derrubei... Eu não matei, eu só derrubei É diferente Pronto Não matei, eu só derrubei ele no buraco Assim que faz ele morrer Só isso, velho É diferente, velho Só isso É super diferente, né, gente? Que horror Que horror Portuga, se você tacar pedra em mim, moleque Você prepara a sua morte Eu vou tacar pedrada nos outros é mó da hora Vai pro Void Moleque, amor Tacar pedrada nos outros é mó da hora Eu já sei o que eu vou fazer, Edu Fica tranquilo O que você vai fazer? Você tá achando que você vai me comprar? Ajudando eu? Não, não tô querendo te comprar, não Ah, não tá querendo, não? O Portuga, ele tinha um spawn Nada, nada, não Basta aí Sai do meu spawn Eu não ligo Sai do meu spawn Ah, mano, que esqueleto chato, velho Vai fazer pegar fogo em tudo, Edu Vai pegar fogo em teu spawn também Não, não vai Fica tranquilo Vai sim, vai espalhar o fogo Nossa, você tá ferrado, João Você tá ferrado, moleque Não vai pegar porque tem pedra separando, Edu Moleque, moleque Eu não gosto de você, moleque Eu não gosto que você faz essas coisas Beleza Você quer brigar, então você vai brigar Ah, meu Deus Vou ganhar esse negócio, vocês estão ferrados agora A impressão minha ou Edu tá ficando paranoico doido da cabeça? Ah, que paranoico? Você querendo me comprar aí? Eu já percebi já Todo mundo tá comentando, falando aí Que você tá querendo me comprar aí Com as suas coisinhas aí Tô sacando, moleque Tô sacando Querendo te comprar Você não me engana Você não me engana Você não me engana Você não me engana De jeito nenhum Tá bom Deixa eu fazer esse negócio Hum, que delícia Ah, que delícia Beleza, tranquilo Seria uma pena assim se você morresse assim né Relaxa, relaxa Edu, relaxa Vai chegar uma pedra na sua cabeça aí Vai mesmo? Ah, bugou O Portuga colocou água no meu spawn e bugou Oh meu Mano, isso aí não vale da Portuga Ah não vale, tá Tô tirando Ah não, não vale Eu vou porque ele destruiu o spawn dele pra ele não spawnar mais Morre Nossa, eu tô ficando nervoso Gente, vocês estão muito traíra Vocês estão muito traíra Vocês estão muito traíra Vocês estão muito traíra Eu vou botar ordem nesse negócio aqui hoje Vou botar ordem Vou botar ordem Vazes também ó, você não vai passar aqui ó Não vai passar O Edu tá meio doidão hoje Não vai passar Sim, ele tá esquisito hoje É, tá O que que você tem Edu? Você acordou com o pé esquerdo? Eu tenho, tem nariz, boca Tem várias coisas Igual assim você tem Vai morrer, vai pro Void Vai pro Void Você também Ele não entendeu Ele tá meio doidão hoje Eu não tô entendendo Mas João, você tá querendo dar flechada então? Tô Tá mesmo? Eu vou conseguir Deixa eu só ver aqui Ah é, esse aqui ó, que beleza ó Se você não acertar não explode E você caiu Edu, desculpa aí Mano, o jogo é meu hoje Você não tá ligado Hoje eu acordei bem Hoje eu acordei virado um Jiraya O jogo é meu Você pode fazer o que você quiser Se ganhar você não vai E o que seria Jiraya ou um Jiraya? Não sei Jiraya é um cara tipo muito suzica Ah, o Portugal bugou minha spawn de novo Eu não, eu não buguei o doente É, você esqueceu da spawn, o ponte é o doente É, ajuda o maluco que tá doente Nossa, não tem internet do garoto hein Eu vou ter que voar Tá bem hein, só travado aí Vamos travar mais vai Vamos travar mais Você para com isso Edu Não tem graça Nossa senhora, ele tá travado não O que tá acontecendo? Ele tá travado Bom, voltamos gente, já colocamos ali um escravo pra segurar a antena da internet Escravo não Edu, escravo não, escravo não, escravo não, não pode falar isso não Hã? Não pode falar escravo É um espantalho, caso você não saiba Não, mas aí também é um espantalho meu escravo É um espantalho escravo, espantalho com a parada toda hora fazendo as coisas pra você Ah mano Ele é muito bom Tentando desviar da pedra dele e tacar flecha não dá certo O Portuga não sabe fazer parkour, é impressionante Ele não sabe nem fazer parkour normal, imagino com eu tacando o negócio nele né Coitado Falou o rei do parkour ali Coitado Coitado Não existe rei do parkour Faz uma escatona só de parkour Não existe rei do parkour gente Ninguém é bom no parkour, no Minecraft é por de não errar nada Entendeu? Os caras que se considera rei do parkour É os piores Então Portuguinha Eu não sou rei do parkour Eu sou simplesmente melhor que você Entendeu? Basicamente isso Nossa Portuguinha Ah, eu já aceitei já a minha vida Ah não Ele não para Ele não para É drama atrás de drama gente Pô eu mereço isso Sério Eu mereço Não Ah Edu dá um abraço Daria para fazer uma novela com a Portuga Nossa tem 500 mil botão ali Como que a gente vai conseguir saber qual que é o botão? Na sorte Ah vai apertando ai Depois você fala para mim qual que é Ó Uma slime ali no Edu Tá bom Tá perfeito Coitado É no seu? Não Eu empurrei ela para ai Não tem como Você empurrou ela para a sua escatona Eu derrubei Eu sou seu amigo e te ajudei Obrigado Hoje está uma amizade tão linda hoje Tá mesmo É que ele me matou Ele matou Isso que é mesmo Um amigo mata o outro Não só você João Amizade linda Amizade linda Maravilhosa gente Esse senhor Cadê o Edu? Você não é louco? Se você fazer isso Mano Escolha uma opção Hehehe Ah na Muito legal Escolha uma opção ai Edu Ah mano Quem sabe você não se dá bem Não tem nada aqui Como não tem nada? Vou quebrar tudo Não tem como saber Não Não Isso é isso Não Não Todo sempre Ah mano Não da É muito Adivinha ai Edu Ah beleza Fala pra nós depois Ah beleza Fala pra nós depois Tá bom Vou adivinhar Você fala pra mim depois? Fala 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 Muito obrigado Muito obrigado Tá gente Eu quero saber hoje Eu quero saber hoje Quem vai cantar aqui Vou passar a escadona Tô precisando Conversa Conversa Cantem Qualquer coisa vai 3 Não é que tem que ter um tema É que tipo Não tem como Tem que ter um tema Edu Tá bom Como você tá esperando o tema? Aqui eu te mato Não pera ai Pode cantar qualquer coisa Qualquer coisa Eu vou cantar Meu pintinho amarelinho Não, não, não Cabe aqui na minha mão Na minha mão Tá bom Edu? Tá bom Tá bom O cara cantou Pintinho amarelinho Edu Ele cantou Ele cantou Ele paga o bicão Tá ótimo De bom tamanho Cadê o portuco? Eu tô vendo ele Então já sei Então quem paga Quem paga maior micão Passa? Uhum Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Presta atenção Meu Deus Eu passei mais mico Muito bom Agora vai lá Aperta o botão Qual o botão? Um deles Ai Aperta besta Antes que ele te mata Não Ah mano Não dá nada Ele vai ter que apertar mesmo Ele tá fazendo ponte Portuga Vai rápido garoto Ele tá burlando do sistema Edu É se você conseguir matar ele Enquanto a ponte dele não tá concluída Já era Você vai ganhar o jogo Tô chegando Tô chegando Enrola ele Faz ele cantar de novo Edu Eu não Ele tá pensando agora na burrice que ele tava fazendo Agora ele tá voltando Tá pegando bloco Ai que safado Quer que eu te ajude? Deixa eu te ajudar Ai que foi mal Eu tava tentando Eu tava tentando Ah sei Sei que amigo que é você Agora o Portuga vai ganhar Eu tava tentando Eu tava tentando te ajudar Eu tava catando bloco pra você É me explodindo Explodindo é assim? É assim que você pega bloco? É Fazer o que né? Dá tempo de ganhar o Portuga é burro cê sabe Não Não Mas existe um negócio chamado sorte Ah ele não vai ter Pode ter certeza Pode ter certeza que ele não vai ter Não É sério que ele ainda tava ali? Tava Eu tô falando Esse é o Portuga Esse é o Portuga Esse é o Portuga que eu conheço Você alcançou ele na escada Você percebeu? É o Portuga Ele erra os parkour Eu não errei o parkour Eu fiquei batendo a cabeça no outro ali Nossa gente Tem um ladrão aqui no spawn Hã? Que bacana Como assim? Não É um ladrão Pronto Não tem mais ladrão Como que spawna ele? Polícia Não Peraí Quem que jogou o negócio de mim ali? Jogaram uma bicha Ninguém Ô João Você é um safado O Portuga tá caindo sozinho Não tô Tinha um bicho ali É então né Portuga Eu acho que ele tá quase ganhando Se você não chegar a tempo Ele não vai ganhar Ele vai ganhar Ele tem poucos blocos Portuga Ele tá voltando pra quebrar o bloco Você tem chance ainda de ganhar Portuga Eu se eu fosse você Eu correria Eu correria né Edu Edu Dá uma forcinha aqui Tem um bicho aqui mano Que bicho? Vamos lá então Dificulte então Olha ele Nossa tinha um gordão Parecia o João É a polícia É a polícia Nossa então você faz bully comigo? Lógico Ah então você faz bully com as pessoas Não só com você O Portuga ele é mó lerda Ele tá lá atrás ainda É o João ganha esse negócio Eu tô vendo isso Não 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 Tô usando tensão Ah 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 Isso Mata ele Portuga Olha que cê besta Ah mano Olha isso véi Mano eu vou me matar Não na moral Vai faltar o bloco eu acho pro João Portuga se eu fosse você eu correria Não vai faltar Eu acredito que dessa vez eu consiga Se eu fosse você eu correria Ah mano sei lá véi Eu sou um burro Olha lá Ah mano Portuga cê é muito ruim velho Cê é muito ruim Nem dá na mão pra você Não sei se cê consegue ganhar ó Aí ó acabou Acabou Simples assim acabou Ele morreu sozinho Não não Eita Um barulho de vidro quebrando véi Gente eu vou embora Quem quebrou vidraço aí? Eu vou embora Portuga mano ele não consegue A gente pode fazer qualquer coisa Pra ele tentar ganhar Ele não consegue Ele Desliza de você Portuga Cê é um caso perdido Toma Não desiste de mim não véi Eu desisti já Ah Eu tô indo embora agora gente Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Pra ajudar a gente E é nóis Meu nome é Ducoff Valeu falou e fui Não explode